PAM 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 PANANANANANANANANANANYA Salve rapaziada aqui é YasuoCond Santa E o jogo imagination world Vamos ver um personagem aqui Da Alice La Sorna É uma pequenininha, me chamou atenção porque é uma criança Tem poucas crianças né É a Katie boom Custa 50 mil E vale a pena comprar Ela fica ali juntinho com as outras crianças Pô, tem mais crianças aí, hein? Quem são essas crianças aí? Essas criançadas aí Bom A Kate Ela consegue quebrar vidro Vou mostrar E também ela consegue entrar nos lugares apertados Porque ela é pequenininha, né? Deixa eu ver aqui onde tem a luz Isso Olha que bonitinha Sardenta, parece a Chiquinha Se você segurar o B, ela dá o gritão Vai matar você, vai enlouquecer você E também se você chegar em algum lugar Que é apertado, ela vai conseguir passar Por causa do seu tamanho pequenininho Bem legal esse personagem É a Kate Booman Eu ia falar Sarah Mas tá bom Ela, pra quem não tá Olha, faz força pra correr Pra quem não tá sabendo Ela é a criança que aparece no Jurassic Park 2 Bem no comecinho Que ela tá na praia e tal E... muito legal Certo? E só um vídeo rapidinho aqui No próximo vídeo a gente já vai pra Jurassic Park 3 Pra próxima área do jogo E vamos Destrinchar tudo que tiver lá Beleza, rapaziada? Um salve aí pros inscritos do canal Muito obrigado mesmo pela parceria Vocês são demais Fica aí Que no próximo vídeo Tem mais Lego Jurassic World Valeu E aí E aí E aí E aí